Para a gente tem sido um dia cheio, porque a gente está ouvindo vários nomes diferentes de pessoas que podem chegar, jogadores que a gente nem conhecia. Para você tem sido assim também? Você conhece todos os jogadores que estão ouvindo falar? Como é que está sendo a tua participação nisso? Total. A participação é total. Nenhum jogador chegou aqui sem antes falar comigo. Todos os jogadores foram passados para mim e foi entrado em um acordo, em uma reunião junto com a comissão técnica. Todos esses nomes já vêm sendo discutidos já faz um tempo e com outros também. E a diretoria está trabalhando, como eu sempre falei para vocês, que não estava dormindo, estava sempre trabalhando atrás de reforços. Marcelo, boa noite. Boa noite não, boa tarde ainda. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Gabriel. No último jogo, ele saiu de campo falando que era difícil ficar no banco das poucas oportunidades, mesmo tendo dito que precisava ter calma para esperar. Você soube dessas declarações, chegou a conversar com ele e por que ele tem jogado tão pouco? O Gabriel é um excelente jogador, como todo grupo é, e o time está escalado, o time está pronto e está jogando bem. E os demais jogadores, não só o Gabriel, estão esperando a oportunidade, não só ele. Nós temos oito jogadores no banco de reserva, mais o goleiro nove, que também esperam a sua oportunidade. O Santos é um elenco com 34 jogadores, ele não se define em um jogador só, nem no Robinho, nem no Ricardo Oliveira, nem no Gabriel. É um grupo com 34 jogadores, é um dos melhores jogadores, e é isso que está acontecendo. Quanto às declarações dele, estou tranquilo. O Gabriel é um menino do bem, um menino que trabalha muito duro e forte, e com 18 anos a vontade dele de jogar é grande, a gente sabe disso. Mas ele sabe que aqui não tem ninguém esconde nada de ninguém, as coisas são bem às claras, e a oportunidade dele vai chegar, e com certeza ele vai estar pronto para corresponder. Marcelo, foi até citado alguns nomes que podem chegar, na pergunta que abriu a coletiva, e um desses nomes que a gente ouviu hoje, ficou sabendo, é a possibilidade do Neto Berola chegar ao Santos, um jogador de beirada, de ataque, que não está atuando tanto no Atlético Mineiro. O que você pode dizer sobre esse nome, e se o Santos procura mesmo um jogador com essas características? Procura sim, é um nome que a gente já vem conversando já faz um tempo, é muito difícil os jogadores de beirada hoje para você, a disposição, nós estamos atrás muito, Neto Berola realmente foi falado, é um jogador que já atuou em time grande, como Atlético Mineiro, deu uma saída agora para fora, e o Santos está observando sim. Depois da chegada a São Paulo, na estreia do Brasileiro, até antes desse jogo pela Copa do Brasil, o Lucas Lima admitiu uma certa preocupação, porque nos dois jogos o Santos tinha vantagem e acabou deixando escapar a vitória, e no jogo de quarta-feira, aquela partida truncada, vocês explicaram até pela postura do adversário. Você analisando esses três jogos, acredita numa queda de rendimento, é algo pontual após um título, como você classifica esse período? Você acabou de falar, a equipe jogou duas partidas, onde conseguiu, fomos com o time considerado reserva para Maringá, fizemos 2x0, o campo lá, quem foi lá, acho que não sei quem foi e viu o campo, as condições não eram boas, era grande, e o pessoal que não vinha jogando realmente sentia um pouco no final da partida pelo ritmo de jogo que não tinha. Mas, mesmo assim, a equipe do Maringá conseguiu, achou os dois gols, um até para a manifestidade do Vladimir, que ele mesmo falou, e o outro um cruzamento perfeito na cabeça do Rodrigo. A equipe fez 2x0, e no jogo do Havaí, a equipe fez um excelente primeiro tempo, onde era para ter matado até o jogo, e no segundo tempo, na hora que, volto a dizer, aqueles 20, 18, 20 minutos ali, que a equipe perdeu um pouco da atenção, que era na hora que a gente tinha que encaixar a marcação, porque quando eles colocaram o terceiro atacante, nós com quatro defensores, tinha encaixado perfeitamente com 3x3 no meio, e deu esse branco, e damos a infelicidade de um gol de falta, que o Marquinhos é um grande batedor, e a equipe, esse jogo agora de quarta-feira, o Santos é uma equipe ofensiva, e ela gosta que as equipes joguem no mesmo trato, para que ela, assim, com a bola, saia nos contra-ataques como sem efeito o nosso forte. A equipe do Maringá, não sei se teve alguma chance de gol, no meu modo de ver, nenhuma, ficou com 10 atrás, depois com mais um expulso, 9, e a equipe teve que ter paciência, trocar a bola de lado, balançar a defesa para tentar entrar, porque os contra-ataques, que é o nosso forte, não teria como entrar, porque foi um jogo completamente atípico. A equipe tocou bastante a bola, principalmente no segundo tempo, foi bem, de um lado para o outro, tentou várias oportunidades, e no final conseguimos o gol, acho que não foi nada mais justo do que aconteceu. Mas queda de rendimento, eu não vejo não, acho que, que nem falaram para mim, ressaca pós-títulos, não tem nada disso. A equipe está muito forte, focada, volto a dizer, o primeiro jogo, todos tiveram que descansar, o segundo, o Havaí. A equipe foi bem no primeiro tempo, até parte do segundo, infelizmente não conseguiu a vitória, mas está tudo sob controle. Marcelo, de que maneira que você recebeu essa informação da rescisão do Robinho? E eu queria saber também se você conversou com ele, você fala, conversa bastante com jogadores, a respeito do futuro dele, já que existem dois clubes brasileiros atrás dele, o Flamengo e o Cruzeiro, e também tem sondagens de fora do país. Não, eu converso muito com o Robinho, o Robinho é um cara que está completamente dentro do Santos, ele adora o Santos, ama o Santos, fala isso para todo mundo, para vocês, para mim, para todo mundo, está habituadíssimo na cidade, falo para você que ele está muito feliz aqui, aqui que ele quer ficar. Logicamente, é um assunto da diretoria, ele já conversou isso, está com certeza conversando direto para resolver isso aí, a rescisão dele, eu acho que veio a calhar, esse momento, e com certeza ele vai dar prioridade ao Santos, porque foi aqui que revelou ele, aqui que ele se sente bem. Quanto aos outros clubes estarem interessados, o interesse acho que é normal, faz parte do mercado, faz parte do futebol, mas o Robinho está feliz aqui, ele sabe, acho que ele passa isso para vocês no dia a dia. Agora é um assunto da diretoria, a diretoria realmente está trabalhando forte para isso e, se Deus quiser, tudo vai dar certo e ele vai ficar com a gente. Com relação ao time, você não vai ter o Valencia, que viajou para a Colômbia, você já definiu quem entra no lugar, existe a possibilidade de alguma mudança tática? Não, mudança tática nenhuma, vou jogar agora com o time que vem jogando e volto o Chiquinho nesse jogo, volto o Renato e eu estou na dúvida ali ainda do Valencia, que não vai poder atuar, eu estou na dúvida ainda, mas a possibilidade grande é que o Lucas Otávio entre normalmente, como vem entrando e jogando muito bem. Marcelo, boa tarde. Aqui no desembarque, os jogadores comentaram com relação ao empate lá com o Havaí, se era um bom resultado, eles disseram o seguinte, é desde que você some pontos dentro de casa, a história é essa, a conta é essa, quando você joga fora e dentro, se você somar quatro pontos é um bom resultado, eu queria saber se você compartilha disso e da importância de vencer o Cruzeiro o domingo na Vila. Não, é importantíssimo, a gente compartilha sim desse pensamento, não adianta você empatar fora se você em casa não vencer e é o comentário geral que nós tivemos também e todo mundo sente disso, não fomos para Santa Catarina para empatar, pelo primeiro tempo que fizemos foi provado isso, saiu o empate, mas agora um jogo na Vila Belmiro, sobre nossos domínios, a rapaziada está muito focada e pronto, fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória, se Deus quiser. Marcelo, a gente vê que o Vanderlei está treinando bem aí, sem máscara, já imagina quando ele pode voltar ao time? A gente está até com uma surpresa agradável, que o Vanderlei está voltando, está treinando muito forte, é um cara que teve uma recuperação espetacular e está tudo sob controle nesse aspecto, o Vanderlei acho que a gente ainda tem alguns cuidados médicos ainda, ele pode estar treinando, mas acho que ainda contato tem que ter calma, acho que logo, logo ele vai estar liberado e é uma possibilidade agradável ter dois goleiros do nível, como o Vanderlei, o próprio Vladimir, o João Paulo que está aí, o Gabriel também, acho que o Santos está muito bem servido. Aqui, a gente recebeu a informação que o Leandro Damião não deve jogar contra o Santos por conta de contrato, força de contrato, é bom não enfrentar o Damião neste momento, que vem fazendo gols, vem sendo importante para o Cruzeiro? Então, até em cima disso, para montar o time, nós estamos numa sinuca de bico, porque a gente está tentando buscar informação e não sabe se vem o time A, se é o time B, porque não tem jogo quarta-feira da Libertadores. Aí, de repente, tem alguém, eles foram até os pênaltis também, pode ter que deixar alguém de fora, tudo, mas o Damião é um grande jogador, está provando isso, sempre provou, esteve aqui com a gente e está atravessando uma fase boa, mas o Santos está preocupado com o Cruzeiro num todo, é uma grande equipe, equipe com grandes jogadores, se ele não jogar, tem jogadores completamente à altura para entrar e desempenhar um bom papel e a gente tem que estar precavido quanto a tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.